E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou trazer palpites e análises para os jogos da Liga dos Campeões que acontecem nesse dia 4 de outubro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like logo no início do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? No dia de ontem infelizmente a dupla não bateu, mas a nossa margem de acerto foi muito boa, erramos apenas 3 jogos de todas as opções disponíveis, se eu não me engano aqui 3, 6, 7, 8 jogos disponíveis, 3 Reds e 5 acertos. Hoje vamos lá mais uma vez aqui com as análises do canal e percebam que os nossos erros foram no mercado de 1x2, acreditei no Manchester, Casemiro foi expulso, acabou que o Manchester perdeu e o Arsenal fora de casa, outro time que eu acreditei e acabou não vencendo também. No mercado de gols cravamos quase tudo e é o que eu vou manter a linha aqui no mercado de gols porque é um mercado que eu gosto muito de trabalhar nesse tipo de competição, beleza? Então vamos lá, começando aqui pelo Antwerp contra o Shakhtar, nessa partida aí nós teremos duas equipes que perderam nos seus primeiros jogos e vão brigar por uma vaga na Liga Europa, até porque tudo indica que o Barcelona e o Porto consigam se classificar para a próxima fase da Champions League e o terceiro lugar vai ficar com uma dessas duas equipes. Então é um jogo disputado, um jogo brigado, eu acredito em que ambas marcam pelo estilo de jogo das duas equipes também, um futebol mais aberto, o Shakhtar lá na Ucrânia, o Antwerp também. Então eu acredito em que ambas marcam aí nesse confronto. Já no jogo do Atlético de Madrid contra o Feyenoord, nessa partida aí o Atlético começou com um empate contra o Lazio, um jogo difícil e o Feyenoord venceu o Celtic dentro de casa. Agora o Feyenoord joga como visitante, o Atlético de Madrid como mandante, tem tudo para o Atlético de Madrid vencer, mas eu vou ficar com a opção de acima de 2,5 nessa partida. Essa é a dica que eu deixo para vocês. No jogo do Celtic contra o Lazio, eu acredito em que ambas marcam. O Celtic perdeu seu primeiro jogo, o Lazio empatou dentro de casa e agora joga como visitante, eu acredito que ele marque gols. O Celtic também tem muita qualidade, o time escocês que geralmente faz muitos gols, então ambas marcam, é a minha sugestão de aposta. Depois nós vamos lá para o Estrela Vermelha contra o Young Boys. O Estrela Vermelha, se eu não me engano, é da Romênia, o Young Boys da Suíça. São futebol também, todas as duas competições que saem muitos gols no primeiro jogo, foi 3x1 nos dois confrontos, então no primeiro jogo teve 4 gols. Então acredito no jogo para gols também, acima de 2,5 é a minha sugestão de aposta. Depois nós teremos o Dortmund contra o Milan, jogo propício para gols, ambas marcam a minha sugestão de aposta, por mais que no primeiro jogo o Milan tenha me dado um head. Eu fui de ambas marcam nesse jogo do Milan contra o Newcastle e não saiu nenhum gol, foi 0x0. Mas eu acredito, venho mantendo minha opinião de ambas marcam nesse confronto, dessa vez contra o Dortmund, o Dortmund dentro de casa. Ambas marcam é a minha dica, beleza? Porto e Barcelona, eu vou ficar com ambas, ambas as equipes marcam, acredito que o Porto e o Barcelona tenham potencial para marcar gol. Newcastle e PSG, vai ser ambas marcam, minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês. E por último, não menos importante, Red Bull Leipzig contra o Manchester City, vou de ambas marcam aí também nessa partida, beleza? E a dupla do dia eu vou mandar lá no Telegram, hoje lá no Telegram, beleza? Eu vou mandar sempre a dupla do dia no Telegram, nos vídeos e no Telegram, mas eu vou filtrar com mais calma aqui esses jogos para vocês, para não fazer uma escolha errada. Até porque já são dois dias que a dupla do dia não bate e tem muitas opções boas, então vou filtrar certinho para a dupla do dia e mandar lá no Telegram para vocês. Então o link na descrição do Telegram, beleza? Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo de análises aqui do canal.